Música 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 Amém Nossaорidade brasileira! São irmãos Música Nós temos que compongir empregado agora a manhã político Definitivo Assinado pela Bruna de Deus A gente agora Deus dos Púlpios E como eu disse Água nas provas Algo do lugar Lá vai dar E vai me pegar Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor, Senhor O compromisso que as unidades são realmente na mesma data do horário, impede a maior presença do Alemão. O tempo que me resta a campanha que eu compreendo em muitos sacrifícios são necessários é a minha voz, que é uma agenda já cheia de compromisso que não permite todos os serviços. Por toda nossa vida, procuramos participar da palavra Bíblia que leva a entregar com toda a nossa família, procurando sempre e a cada dia, seguir exemplos de familiares de santos, na comunidade, e os atendidos do mundo desses tempos. Esses exemplos, o princípio de trânsito de casa, também nos segue na política. Leva os santos como pessoas pobres, nascentes de homens para fazermos dessa que os meninos favoreceram. Tendendo sempre o que nos permitiram fazer, das primeiras pessoas não mais. Pela dolorosa de justiça da sua vida, tornando-nos mais felizes e carregados, por isso, não quisermos, não quisermos, não quisermos, nem conseguimos ter custo para que levas judiciais que a garamão. O discípulo carregando a bandeira dos igrejas de Santos e levantando o governo marido ao do prefeito. Comandando apenas com nossos amigos e com o nosso povo. Eles sabem que o prefeito e que a gente sabe o da terra. E já foi o prefeito e eles sabem disso. Por isso eles estão. Se houver beleza, eu sempre sugeri e sempre marcado nas relações com a pobreza. Na pauta da comunidade, continuando lá, seus cultos auxiliares, direto, esperto, direção, e mandando pra ele ser leis. Não aquela vez, para que sejam margados pelos religiosos da comunidade, a sua diferença no lugar, perspectiva para nós. A gente tem que ver com a comunidade, credibilidade, e responsabilidade da administratividade. Tal prática da arte e da promessas, me honramos de evitar a perpetuação que guardam o público, de pessoas já sombriamente possíveis, me amizam, e me apoiam, em qualquer resto do canal do nosso período. O especial do tempo, a ser possível, ocupa, e seja, retificado, o registro natural, o meu nome, que é, credo, não credo, não credo. Não credo. Não credo. Ou credo, ou luz, é gravado, como ele cheia. Valendo o princípio, de forma ainda, do momento, do momento, que é a obrigação, que eu tenho nome em nosso par, é de volta para o progresso, não em volta para o futuro. Como ele trabalha, tecnologicamente, da forma dele. Como eu falo, eu acho, sendo que esse, me apresenta, no momento, a esperança, que é o arco, que eu ganhei, se há, no antigo interesse da nossa comunidade, do Estado, e do nosso emprego. da pensamento, da pensamento, creioza, agora, creioza, do seu povo. Pediria de escutas, do meu Deus, porque é errado, não é que se tem escrito, creioza, e não, creioza, devem errar, mas se falaram. Informar, a sua capacidade, que é o nosso processo do nosso assunto, assim, publicamente. confio em que eu, para participar, do nosso, do nosso, do nosso, da nossa revista, o candidato, Luiz Fernando, da Union, da Comunicação do União do Comunista do Recurso. Aplausos 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 para iniciar só um dos contatos assistentes. Nós temos um sorteio que fica aí com o dedo dele, o caso aqui, o sorteio foi feito por nosso grande amigo, o companheiro, o senador, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, a primeira pergunta para a candidata Liza. Bom. O senhor, 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 asdir e a cada vez. Até o final, entendeu? Agradecendo a vocês, o用ário do Direito nonsense, o senhor houdou e o senhor já está organizando para você ser ver o final. Muito obrigado. Bom, vendo vocês, obrigado, doutor Marinho. Estamos aqui então para essa nossa entrevista e nós vamos ver agora por que a gente tem a cabeça por que a gente não pode achar. Foi aqui, foi aqui, foi aqui, por que vocês poderem ser realizados em nosso convívio que eu precisou. Foi aqui pelo nosso parque lá de doença, e aqui estamos fazendo por que esse é o seio da família. E aí, para a nossa entrevista, vem agradecendo a nossa entrevista. Agora, se a gente já fez a apresentação, já foi feito o mês, a pergunta traz muita entrevista, a pergunta faz, traz a pergunta que ele está, e ele é o mesmo. É, cada candidato vai ter dois grupos que têm a apresentação, dois grupos que têm também para cada esposa. E aí, para o final, a gente vai considerar o plano de desenvolvimento, caso o que já passou o tempo, será abordado o som que já foi, como um apoio de um dos seus dados. É, por isso, a tratamento de estudos da norma, nós somos unidades de pessoas a qualquer. As perguntas, porém, criadas para nós, nós tínhamos uma seleção que foi uma pergunta das perguntas. As perguntas, por que as pessoas têm que ser, não vão trabalhar no ar? Certo? Eu vou me ir a todos fazer isso. Mas é que está na sua prova, não sei o que vai passar para vocês. Eu vou me passar para vocês, certo? Será que eu vou falar um pouco de ser? A noção. A noção. O que é o professor? O professor tem a apresentação. O que é o professor? O professor, o professor? Então tá ok, então. Essa é então ter dois minutos e meio para poder fazer a apresentação dela e dar a colidação para a gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Marcio Luiz, que é o presente. Boa noite, coordenadores da Nacional da Família. Boa noite a todos aqui presentes. Eu, antes de tudo, eu gostaria de parabenizar a iniciativa brilhante da personal da família, onde lutou a igreja, porque realmente essa é uma oportunidade muito grande se não precisar de dar uma primeira vez que isso acontece nem como sempre. Isso é muito importante para a nossa democracia. essa rede de a gente mostrar o que realmente a gente quer quando a gente funciona. Como a nossa campanha agora, não só a nossa, a lei que agora exigiu um tempo menor de campanha, então muitas das vezes a gente não consegue alcançar o que a gente, quem a gente precisa, a gente também são aqueles que estão imbecis, os outros que realmente não conhecem a gente. Então, eu gostaria realmente de parabenizar essa brilhante iniciativa. E me apresentando, meu nome é Luísa, Maria de Menezes, sou filha de Alveso Menezes, Maria de Menezes, que está me dando a honra de sua presença aqui. Sou natural de Alveso Menezes, estudou, estudei aqui até o ensino médio, depois eu fui para a Alizonte, onde lá eu trabalhei no campo durante 15 anos, 10 anos. Morei no Rio de Janeiro, depois retornei para a Alveso Menezes em 95. Aqui em Alveso Menezes, eu fui crescer concurso para a Prefeitura Municipal, sou funcionária concursada, venho lá para o Menezes, e ainda sou, ainda estou afastada, mas sou concursada. E na minha vida, hoje estou no âmbito também, de empresária, sou em meio, uma criatura, uma boa empresária. Mas para o meu conselho, eu realmente, eu já fiz o ar de escabar, já trabalhei na gesta da Inglésia, já trabalhei também na Santa Casa, por 8 anos, e a minha grande paixão, sem dúvida boa, é de bom senso. A gente não tem o costume do hormônio, mas a gente fica meio que embora. Então é isso, gente, meu nome é Isa Delíse. agora está a palavra do Senado da Inglésia, que é a senhora da Inglésia. Boa noite a todas e a todos, crianças, jovens, adultos, ali presentes, o padre, o presidente, o pessoal da pastoral, minha mãe, minha irmã, meus amigos, minhas amigas, candidatos e candidatos, de ambos, né, ambas as coligações presentes, minha amiga Isa, de vezes, né, adversária no campo das ideias, no campo político, mas, sem sombra de dúvida, né, já convivemos um bom tempo, enquanto estava no ponto, no ponto, no ponto, no centro, e você advogava, né, e, uma satisfação muito grande, estar aqui hoje, com o mesmo tempo, um momento de conversa, com o povo de Campo do Centro, sobre a proteção de São Sebastião, na Casa de Deus, e com a presença marxista, da nossa população, um momento de muita alegria, de satislação, para poder, é, comparecer aqui hoje, e olhar nos olhos, das pessoas, do povo de Campo do Centro, dos eleitores e das eleitoras, é, a apresentação, né, já falei da minha mãe, com a antiga de Itali, né, e também, nasci de depo do Centro, trabalhei, desde muito cedo, né, no fórum da comércia, é, como office boy, fiz outro serviço, ajudando a família, né, treinando doces, salgados, cheguei a achar sapatos, vendei coléia também, por pouco tempo, e, o sonho era, estudar, trabalhar, né, o que foi feito, também, durante cinco anos, na prefeitura municipal, quando eu tive a oportunidade, de trabalhar, com três prefeitos diferentes, muitos aqui, não é, estiveram a comunhão, naquela época, depois, passei, no concurso do Tribunal de Justiça, onde estou até hoje, sou funcionário, de carreira, no default, de reconhecer, onde eu brilho, o cargo, de propador judicial, da comércia, há nove anos, que convidado, a ser inter desafio, para ir, para o Belo Horizonte, viver a vida, se eu, de tal, onde tive contato, com o mundo da política, e do mundo, se de tal, na defesa, intransigente, do trabalhador público, e da justiça dele, então, me dou um idade, uma oportunidade, uma boa noite a todos, e uma boa comércia. Como o senhor tem, então, a primeira pergunta, será para a candidata, para as crianças. O mesmo procedimento, dois minutos e meses, para cada candidato, e a mesma pergunta, que vai ser feita para a Isa, será dele também, para o candidato, Luiz Fernando. Isa. A questão da saúde, sobre a Santa Casa, polipínicas, PSFs, farmácia básica, transporte de doentes, marcação de exames, cirurgias, o que você trata? Você juro que eu tenho, só dois minutos e meio, que eu estou na saúde. É, gente, o que eu tenho para dizer, é que realmente, a nossa cidade, está muito carente, a respeito da saúde. A gente sabe, que o país está passando, por sérias dificuldades, uma crise econômica, muito grande, mas, eu acho que a saúde, não pode esperar, e não tem, de onde, tirar, tem que arrumar dinheiro, para a saúde. Nós sentimos, na Santa Casa, quando eu entrei, há oito anos atrás, nós encontramos uma instituição falida, bebendo, horrores, era coisa assim, eu nem lembro assim, mas era quase quinhentos mil reais, os servidores, levavam café, o pessoal levava, o pessoal rasgado, quer dizer, estava realmente uma situação, perebrosa, tudo dá para fechar as forças. Mas aí, nós entramos, em um crime propósito, de profissionalizar, a nossa saúde, e isso foi feito, nós contratamos, uma auditoria, foi feito, onde que estava o buraco, por que que estava, aquele problema, e hoje, nós temos a Santa Casa, em pleno funcionamento, com altos investimentos, graças a Deus. E é isso que eu quero levar, é a minha experiência, na Santa Casa, ou seja, gerenciando, um pouquíssimo, não é nem um pouco, era pouquíssimo, e a gente vai, também, gerenciar, a nossa saúde, com muito cuidado, nós temos que chegar, é logo de cara, né, se ver onde está, realmente, faltando, se os exames, as cirurgias aditivas, a gente sabe, que há uma demanda, muito grande, né, na questão da saúde, e nós precisamos, colocar esse dia. Farmácia básica, nós precisamos unificar, né, o medicamento, junto com o que o médico, prescreve. Não adianta o médico, da policlínica, pedir um remédio, que não consta, na relação, é a farmácia, e a farmácia, tem que funcionar, dia todo, não tem essa de fechão, na hora, a doença não sabe, morar, que bate, isso não exige, só a farmácia, né, nós estivem, todo o setor, da prefeitura, nós temos funcionários, para fazer dois turnos, é isso que nós vamos fazer, nós vamos funcionar, apoio clínico, os PSFs, dar um abraço, um abraço, muito bonito, nós pediríamos, uma manifestação, não a ver, só bater palma, bate palma, agora, falar, gritar, não fazer, palma, A mesma pergunta que fizemos para isso, saúde, sobre a Santa Casa, a pandemia, TSFs, farmácia básica, transporte de doentes, marcação dos anos e cirurgias, o que você traz para nós? Em relação a um tema tão complexo como é a saúde pública no Brasil, nós temos um sistema único de saúde e passamos por uma crise mundial financeira, nós sabemos que falta muita coisa, não só aqui como sendo, mas no Estado e no país todo. Isso não é difícil, mas acompanhar essa situação caótica quando passa essa saúde. O município é como sendo a Santa Casa, a Constituição filantrópica, mantida por muito tempo pelas irmãs da congregação de São José, e com a participação do município, que mantém o pronto-socorro municipal, com um investimento da ordem de R$ 165 mil para o pronto atendimento, e também na obstetrícia da ordem de R$ 45 mil, um total mensal de cerca de R$ 220 mil aproximadamente, que vai dar mais de R$ 2 milhões ao ano. A poliquímica foi uma obra muito bem feita, no local central, que deve ser mantida e ampliada o seu atendimento, e mecanismos de gestão modernos têm que serem implementados. Em relação à farmacidade, também recém inaugurada no município, no governo atual, ela merece atenção especial, por virtude, infelizmente, da palma de financiamento que eu já me referi agora há pouco. Nas nossas conversas e no nosso sistema de trabalho de campanha eleitoral e pré-campanha, nós ouvimos muito a população da cidade do campo e da roça, e eles reclamaram muito da falta de medicamentos. Então o problema é que tem que se enfrentar de frente, buscando na capital federal, na capital mineira, recursos, e nós temos muito apoio político para buscar esses recursos. Em relação às unidades básicas de saúde, ou nos programas de saúde da família, ainda faltam em alguns bairros, faltam, por exemplo, no Alto do Cruzeiro. É uma meta importante nossa, buscar recursos e projetos para que a gente implante no próximo e atual governo, e a gente acredita que vai implementar não só no Alto do Cruzeiro, para atender os bairros da Vila Lerner e também das nascências. E também em relação a uma atendimento rural que tem que ser apoiada. Saúde pública, tema complexo, mas com a criatividade se vence a crise e se melhora o atendimento para o nosso povo. Perfeito. Agora o Luiz Fernando, para a próxima. A próxima, o Luiz Fernando. A educação também é um tema importantíssimo. e que uma experiência nós temos muito grande. Por exemplo, em casa, da minha mãe, que é professora da rede estadual aposentada, trabalhou por muitos anos. Não ficou satisfeita de trabalhar na rede pública do Estado, e criou uma escola infantil particular, que durou por muitos anos, e depois passou para o meu irmão Cássia, que está aqui e em sociedade manteve por mais um tempo. Eu também, a minha formação é magistério, né? Em segundo grau, tenho a honra de ser professor de primeira e quarta série e formar com o meu saudoso colégio de São José, que muita gente passou por lá. Essa experiência na família também me fez criar uma escola de informática e durou cinco anos e nós ajudamos a educar muita gente na área de tecnologia, internet, informática e processabilidade. O transporte escolar, hoje, sofre, infelizmente, principalmente na zona rural, problemas do dia a dia. Na época da chuva, existe reclamação de ser distrada com uma manutenção boa. Eu, no transporte, às vezes, não vai buscar as crianças, não vai levar a escola. E ocorre a questão de perda de aulas. O que nós temos que fazer é buscar recursos também, não obstante a crise que vai ser o que passa com os pais, mas com o apoio que temos dos nove anos que passamos, relaciona diretamente com deputados estaduais, em um almoço onde há últimos cinco anos, os centros da justiça e também o Brasil, nos últimos cinco anos, dois dos quais, com a gestão da presidência da Federação Nacional dos Centros da Justiça, lá nós conhecemos e convivemos com muitos deputados estaduais e federais e também temos o apoio nesta campanha para o próximo governo, o governo agora está buscando recursos, ônibus, veículos menores para ocasiões ou situações diferentes, vai fazer com que as nossas crianças cheguem de maneira mais rápida, eficiente e eficaz, com mais segurança, e os pais vão ter medo do gosto de vê-las fora da escola, principalmente na época da chuva. O nosso sonho é administrar a educação no município com a experiência que tivemos na educação na nossa vida e também com muito estudo, e passamos dois anos estudando, fazendo o curso de gestão pública e educação está no presente. A mesma, agora, é a candidata ESA, sobre transporte de alunos, creches e esportes de pais. Qual puder você aparecer para nós? Eu penso que a educação é a mínima dos olhos de todo governante. Parece um monte, né? Vamos investir em educação, mas se nós, como governantes, não levarmos realmente isso a sério, o futuro nosso vai estar realmente correndo muito risco. Então, eu penso que temos que olhar um olhar muito próximo, muito realmente com cuidado com a educação infantil. Eu me preocupo muito a questão realmente do transporte, principalmente da criança, da classe maternada, não digo nem maternada, pré, né? Ensino pequeno, criança de 4, 5 anos. Eu já vi várias mães angustiadas, né? Porque como que deixa um filho, lá ela reside na zona rural, o menino do internado, às vezes, 2 quilômetros vai pegar uma ponte, você olha o mesmo ônibus, onde um aspecto ruim, quer dizer, você tem que confiar que realmente está com manutenção no dia. Enfim, às vezes, super lotada. Quantas vezes que eu já vi uma ponte, azeite lá comigo e o apago. Então, quer dizer, não tem um cinto de segurança, não tem um monitor para acompanhar essas crianças que são menores. Então, isso nós temos que realmente ter muito cuidado. As creches, o ideal, né, gente, é que a creche esteja do lado do bairro. A gente está sentindo que muitos bairros aqui estão carentes, clamando do creche, né? Não sei por quê, opção, mas fizeram uma creche do lado de outra creche, que já foi só de 60 anos. Bom, isso não deu um caso, mas realmente tinha. Aqui na Ministério mesmo, quantas pessoas já clamaram por uma creche, o alto do cruzeiro, o ministério. Então, é isso que nós vamos procurar buscar. Porque quanto mais próximo tiver a escola dos seus filhos, mais tranquilidade vai trazer aos pais. E o ensino, nós estamos sentindo aí, nós precisamos investir realmente na qualidade do nosso ensino. O ensino municipal tem que acompanhar as mudanças tecnológicas, senão ninguém segura o filho da escola. Eles têm, eles já nascem com o celular na mão, como que chega lá e vai ter louça, o X. Então, nós temos que repensar esse modo de ensino junto. É muito interessante, realmente. Aí você vai responder a próxima pergunta. Porque agora eu consortei, eu tenho que estar avisando sempre para manter a situação da Justiça Eleitoral urgente. assistência social, o GRAS, famílias carentes, as pessoas indigentes que ficam na nossa cidade, aquelas que comparam a gente pela Justiça, o que você traz para essas pessoas? Assistência social é uma área que demanda realmente outro muito cuidado para o projeto. Nós precisamos cuidar das nossas famílias carentes, porque infelizmente nós não temos um emprego para tantas pessoas. E a gente vê que tem muitas pessoas que, realmente, não tem muito socorrer, realmente nós estamos madrindo o levantamento de novo, do levantamento sério, do levantamento das famílias carentes. Nós temos andado aí, vi a situação precária e corpundida, barracões com paredes balançando, com dano, em casa da Índia sem banheiro, sem ligação dos outros. Então nós precisamos ter, igualmente, cuidados e gestão com isso. Quanto aos indigentes, não só aos indigentes, os moradores de mundo, nós precisamos ter uma casa para cuidar. que o governo público tem um abandono, que possam acompanhar, que possam sentir uma refeição, uma determinada, porque realmente isso aí é um problema sério a ser implementado. Mas a questão da assistência social também, eu me preocupo muito com a questão das drogas, as famílias das pessoas que têm problema com droga, eu acho que isso aí tem que ficar em conjunto com a Secretaria de Saúde, junto com a assistência social, para que nós possamos dar o apoio necessário. Porque realmente quem passa por esse problema, sabe que é tão doloroso para isso. Então eu acho que a assistência social também, tem que aprender isso. Outra coisa que nós temos que trabalhar com arquivo, e a responsabilidade de dar a Secretaria de Assistência Social, é o levantamento de fato das pessoas que recebem o bolso da milha. Eu já ouvi várias vezes pessoas que, ah, eu tenho oito filhos e não recebo o saldo do bolso da milha, aí eu conheço pessoas que não têm condição e estão recebendo. Então isso, gente, nós temos que logo, assim que assumimos, né, escritorial de povo, fazer o levantamento de fato, das pessoas, também realmente quem está recebendo, quem precisa receber e quem realmente tem que ser inserido nesse programa tão importante, que é do governo federal. Obrigada. A gente tinha um dia mesmo pergunte para o Luiz Fernandes, mas eu quero pedir para vocês, que estão presentes, na hora que eles tiverem, falam que está em silêncio, porque o pessoal está conversando, mas às vezes eu trabalho até o... para vocês, repete a pergunta, então, repetir a pergunta, para o Luiz Fernandes. Assistência social do Luiz Fernandes, o CRAS, famílias parentes e igiennes, o que você traz para o Carlos? Em relação às políticas públicas de assistência social no município, nós temos muitos programas que já estão funcionando. CRAS, programas da ordem comunitária, programas de fornecimento de cestas básicas, programas outros, que vêm não só do governo federal, mas do governo estadual também, da própria Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A questão também é um tema complexo, mas ela pode ser resolvida. Tem muita gente que pensava na questão de dar o peixe ou ensinar o pescar. Eu imagino que resolver o problema social passa em dois momentos pelas duas coisas a solução. Se enquanto a pessoa não tem a vara, não sabe o caminho do Rio, não sabe como pegar uma isca, ela precisa de um apoio dos governos. E nesse momento, as pessoas mais carentes, infelizmente, o nosso município, apesar de estar em uma região privilegiada, ser um município conselharado, com o IDH, até razoável, e também possuir pessoas com poder requisitivo, uma boa maioria ainda precisa do apoio do governo. Tendo em vista essa maioria, essa existência, o município tem que atuar fortemente nessa área e apoiar todos esses programas resistentes. Construção de casas populares, como aconteceu recentemente, e também cuidar das pessoas que precisam do seu apoio. Em relação à geração de emprego e renda, nós precisamos investir mais. Com o tempo, as coisas vão modernizando, e a geração de renda, hoje, eu penso que seria um foco maior. As pessoas, às vezes, na sua própria casa, ou nas associações, ou nas cooperativas, conseguiriam gerar renda. E um exemplo que eu aprendi no curso de administração pública é a questão da economia solidária. Nós vamos incentivar muito a questão da economia solidária para que as pessoas que têm a sua atividade, seja na roça ou na cidade, possam produzir renda enquanto nós não conseguimos gerar empreite na economia solidária. O tema agora é sobre transporte. É o primeiro paraíso agora, do Fernando, não é? Obrigado. Do Fernando, não te acalava. Transporte do âmbito general. A gente quer saber. como política pública, o governo municipal é o gestor do transporte público. E esse transporte público, geralmente, na maioria das cidades que eu conheço, com algumas boas exceções, é feito no sistema de concessão. A concessão é feita para a questão dos ônibus, que há uma licitação, as empresas, a empresa vencedora, faz o transporte público. Ele é como ser durante os períodos de campanha e pré-campanha. Também no tempo anterior, nós temos observado que o transporte público precisa ser mais amplo. Em questão de horário, ele precisa se estender um pouco mais, não é? Até por volta de 10 da noite no Rio, em 10 e meia, porque tem pessoas que exercem as suas atividades no período duro e ficam sem esse transporte público. Também a concessão da questão das placas de táxi, elas precisam ser ampliadas, para que as pessoas possam ter oportunidade mediante licitação de ter mais taxas disponíveis. A questão do trânsito também, como o transporte, sofreu um grande congestionamento desculpe, desculpe, depois da crise financeira luta que o país passou em 2008, quando o governo central da época resolveu diminuir o valor do IPI e muitas pessoas tiveram acesso a outros e novos veículos, aqueles que não tinham condição de ter o seu próprio veículo adquiriram, porque houve um desconto. isso provocou um excesso de veículos numa cidade, por exemplo, como Leomão, que não foi uma cidade planejada, a cidade foi crescendo na medida que as coisas vêm acontecendo e nós temos uma dificuldade muito grande. Recentemente foi feita uma alteração no trânsito de algumas ruas, como a gente vê também em outras cidades, e isso parece que melhorou um pouco. Algumas alterações ainda precisam ser feitas. nós olhamos atentamente a questão de transporte, seja público, seja na área privada, e faremos algumas alterações e novos investimentos nessa área. O mais importante é que as pessoas tenham condição de ir e que, principalmente, o pedestre e a vida do ser humano e do nosso povo sejam respeitados. Então, sinalização e novos tempos para o nosso campo. A questão do transporte, realmente, nós precisamos ver também cuidado especial. Algumas mudanças foram realizadas no que antes de reconhecer e a gente viu que algumas não foram bem aceitas. Outras, já voltaram a praga, a gente realmente viu coisas feitas. Mas uma coisa que me preocupa muito é em relação à questão de quebra-mola. A gente, por todos os anos que andam, as pessoas me perguntam que eu quero que ela mora na minha rua, eu quero que ela mora e, de repente, a gente vai poder virar uma cidade que é que ela mora. Infelizmente, né, gente? Por isso, o que que falam? Poder realmente fazer uma campanha educativa junto aos nossos motoristas para que eles realmente respeitem o que merecesse. Precisamos fazer valer a lei, assim como é em todos os lugares, respeitar a velocidade máxima e mínima, né, respeitar a faixa super-prece. Isso vai ser fruto de uma grande campanha que vamos empreender. A questão do transporte, como bem disse o Luiz Fernando, é uma concessão, mas eu acordo algumas falhas que nós vamos corrigir, né? Eu acho que precisamos criar uma linha, mais uma linha e que ela seja integrada. Ou seja, se você pagar, você pagar uma massagem só, mas você pode ir para vários, trocar de ônibus e ir em outras áreas, né? Então você faria duas prefeições do ar e você pagaria uma massagem só, seria uma passagem integrada. Outra questão que me incomoda é em relação ao distrito, principalmente Santa Dora do Cruzeiro, né? Que já também se ocorreram pelo menos duas vezes ao dia, no mínimo, de horário, né? Para circular e ir lá até o Santa Dora do Cruzeiro. E essa, inclusive, passagem integrada para ser uma linha. Que aquele que não quer ir até o Santa Dora do Parco, ele pode pegar outra linha e seguir normalmente. Né? plaques de táxi. Realmente, nós vamos ter que fazer novas concessões, isso depois de um grande estudo, justamente ampliar o número de vagas. Com certeza, nós vamos ter um cuidado especial com o nosso trânsito e com a educação dos nossos motoristas e da trânsito. Aplausos Aplausos Essa questão, eu lembro que você está paupendo, né? Não tive nem coisa. Realmente, a nossa cultura, o nosso esporte, eu vejo realmente todas as áreas do pessoal reclamando e eu sinto que, principalmente o jovem, aquele que está no auge, né? Da sua juventude, que tem muita energia, ele não está tendo realmente o que fazer com o irmão do centro. Eu tenho muita tristeza ao sábado da noite passar ali na casa com o amigo Menezes e a quantidade de jovens de 13, 14, 15 anos ali, né? Tomando uma cachaçinha azul, piromoda, né? Tomando um paeiro, o que quer dizer. Eles não têm como, realmente, nada é oferecido a eles. Então, nós temos hoje, né? Que pensar realmente em instituir nas escolas aulas de música, aulas de cana, de teatro, nós temos um campo aqui fantástico, né? De teatro, vamos incentivá-los, fazer com que eles realmente transmitam esse conhecimento para os nossos alunos e promover tardes, saraus, né? Isso em todos os lugares é ser muito saudável para que o jovem possa realmente ter um lazer saudável e ter o que fazer. o esporte vem esse dia. A praça de esporte, gente, é uma costeira. Eu passei a minha juventude, né? A minha cidade, só tive minha criança, lá, foi muito triste que eu estava se encontrando na nossa praça de esportes. Então, eu vou correr atrás para que a praça de esporte se torne um centro de treinamento de esportes sem ser o futebol. Porque o futebol, nós temos o CDCA, nós temos o Campo da América que vamos voltar de novo a firmar convênios com eles para que nós possamos subvencionar campeonatos no ruralzão, no campeonato municipal, ajudar as escolinhas no futebol. Mas a praça de esporte, eu quero, principalmente, cuidar do fôleibol. Nós somos um país que somos medalhistas olímpicos, medalhistas mundiais em fôlei e é como se não tem um time. Nem só me sube. Então, vamos incentivar o fôlei, fôlei de areia, basquetebol, a natação. Nós já tivemos campeão de vacação na infância. Então, a gente vai voltar com isso aí, comentando a praça de esporte, dando, revitalizando os nossos dinários, folioscoativa, as quadras, enfim, nós vamos ter muito trabalho nessa área. cultura e esporte, da Zé. Dadas comemorativas, artistas da terra, campeonatos principais, revitalização da praça de esporte. O que você está dando para a costa? Permita-me falar de quem? Eu sou um otimista por a natureza e, muito embora os problemas existam, nós estamos assistindo e visto que, e nem como ser, houve uma boa transformação na área do público. Nós estamos sempre, de repente, hoje, houve uma cidade para aproximadamente 400 pessoas, onde, há muito tempo, não se podia, e hoje já podemos, participar de teatro, assistir peças de teatro, rolar para a cultura dos povos tradicionais, como, por exemplo, Folia de Reis, com gatos, participar de exposições, o cinema, como já falei, a música, e, recentemente, nós tivemos uma semana de concluir em conselho que muitas famílias que não conheciam aqui no local puderam conhecer. As igrejas foram para as escolas e nós estamos, então, num momento, muito bom, explicando a cultura. Passa agora, o incentivo, e as pessoas que participam, em qualquer área, na cultura, nas vertes, elas usarem aquele espaço. O esporte, infelizmente, o governo atual, a administração que termina, na minha modesta opinião, deixou, era o envolvimento de ar, inclusive, em relação a coordenações e secretários que, perfeitamente, não tiveram um bom início. Nós ficamos muito investidos nos esportes e temos pessoas qualificadas aqui no conselho, pessoas que têm vocação para esporte, e muitos deles adivinham conosco para ser campeã. Em relação à questão dos esportes, a cultura, a parte dos esportes, ela presta muita atenção, mais várias quadras que existem no município, recebendo investimentos recentemente, como coberturas, por exemplo, a praça, a qual isso fica diferente da escola do Teixeira, onde havia reencontrações de alunos que não podem acompanhar a educação física, vamos só, vamos ouvir, vamos ouvir, todas essas áreas, são áreas estratégicas para que nós possamos desenvolver o nosso povo com políticas públicas importantes e para que a nossa vida aqui com a cena seja transformada num momento melhor que o nosso hoje. Bom, gente, é, essa pergunta tem muito muito, tem muitos subtítulos, como eu, como candidato, estou estendendo mais dois minutos em meio para os candidatos do Brasil e o meu com a Isa nessa técnica. O que é o que é o que é o que é o que é? na Praça do Esporte é um grande centro de treinamento para todos que vão atender os alunos da escola pública, mas principalmente aqueles para realmente fazer o treinamento, aqueles que se destacarem e que verem se especializar nesses esportes, realmente eles se pediam passar para a Praça do Esporte. Quando as datas comemorativas, é comum a tristeza, né, gente, que eu agradeceria no dia 30, dia 12, agora, quase nenhuma prolemação pela parte do poder executivo. A peça que sempre foi tão linda com artistas renomados, ela foi simplesmente especializada, ótima, deu resultado para os nossos artistas, isso realmente é lado bom da coisa. Mas, e de fato, o povo precisa também de peça, precisa de lazer. Então, nós temos que retomar de novo o dia da cidade, né, a população do dia da cidade, precisamos de novo fazer o reveillon, o carnaval. Nossa, o nosso carnaval é um dos lugares que tinha na região, atuaia todo mundo das cidades vizinhas, e hoje, simplesmente, se restinja, né, os gordos que nós que apoiam em um, saem com que eles mesmo se juntam, que saem às ruas para ligar nosso carnaval. Então, nós não precisamos realmente viver. Outra coisa que eu quero, nós somos um dos maiores produtores de café, e nós não temos sequer uma festa de comemoração à nossa maior cultura, à nossa maior riqueza. Então, vamos instituir, sem dúvida, uma semana de festa de café, onde nós vamos poder mostrar o nosso produto, vamos conhecer as tecnologias existentes, né, além de instituir e comemorar o dia do produtor rural e também do trabalhador rural. Então, importante para a nossa economia. Então, gente, eu acho que a gente tem, de novo, que voltar a valorizar o povo, né, o povo tem que voltar a participar da administração. A administração tem que ser nossa, não pode ser só de alguns. E isso envolve a cultura, porque um povo sem cultura é um povo pobre, é um povo triste. então vamos se mexer na nossa teatro. Gente, eu peço por favor, eu peço por favor, se mexe na hora que os candidatos estiverem falando, por favor, as crianças embora, parem de gritar, por favor. Viu? e isso, gente, nós estamos aqui para o tempo, para o lugar, com a gente aqui, alguma coisa de dados que eles têm para a gente. A mesma pergunta que o Fernando, cultura e esporte fazer, datas demorativas, artistas da terra, antonadas principais, revitalização da base de esporte. sim, já falei de alguns temas, as datas comemorativas realmente já foram melhor comemoradas e festejadas, precisa muito da nossa atenção e investimento, eu que, desde os sete anos, participava, tocava uma fanfarra do grupo da Escola Estadual Coronel Joaquim do Rio, sinto saudade daquele tempo, assim como sinto saudade também dos festivais de poesia que tínhamos no Inesquecível, Círio e Veracruz. Tenho também saudade da partilheira dos festivais de poesia, tenho saudade dos Jogos de Inverno, que participamos muitas vezes, traziam renda e diversão e incentivam a prática do esporte na nossa terra. Então, os campeonatos municipais precisam retrograr precisam de investir mais no futebol, sim, principalmente na zona rural e também na cidade, mas eram esportes especializados também, agora que nós tivemos um sucesso nas Olimpíadas no Brasil, recebemos recentemente o ex-ministro dos Esportes, deputado federal Jorge Hilton do meu partido e teve uma participação muito especial na elaboração dessas Olimpíadas e vai poder nos ajudar muito nesta área, mostrando caminhos e trazendo recursos no plano da gente. A questão da juventude que precisa muito de ocupação e a diversão, o lazer, a cultura e tudo que a gente puder trazer para os jovens vai ser lembrado e muito bem lembrado na nossa próxima administração que comece em 1º de janeiro ano que vem porque nós faremos um esforço enorme para ter ligado à Secretaria de Esportes, Trazeração e Cultura e Educação um departamento especializado para os jovens. Nós temos saudade daquele tempo e vamos trazer de volta os bons tempos para ir como sendo. Também teremos ocupação para os nossos idosos. Incentivaremos a criação de associações onde as pessoas possam se encontrar, sair de casa, deixar a solidão e evitar, inclusive, problemas de saúde. Elas vão ter muita atividade sendo incentivadas. O NecomoCentro terá um novo tempo a partir de 1º de janeiro de 2017 se o povo do NecomoCentro quiser e votar no evento. Nós participamos recentemente a convite do Saad de uma reunião onde participaram vários funcionários, técnicos, o seu diretor e uma empresa que foi convidada para explanar a respeito do plano de gestão de saneamento básico e o NecomoCentro. Saneamento básico é composto de quatro itens. Cornecimento de água tacada, tratamento de esgoto, lixo e também drenagem. Nós aprendemos muito naquela ocasião e também já havia uma experiência do curso de especialização e administração pública onde humildemente foi buscar conhecimento para que esse momento chegasse. era um sonho participar de uma festa democrática como essa e a pessoa precisa se preparar na sua história no seu tempo. Começando nessa reunião do Saad e também já sabia por informações buscadas naquele departamento que infelizmente hoje ainda sentimos como sendo falda de água em alguns bairros dependendo da seca ou da seca prolongada. Há dois anos atrás, de dois a três anos atrás sentimos na pele isso, não só ele como sendo mas em todo o país principalmente Minas Gerais sofreu e nós temos planejamento para resolver essas questões. A questão da água já existe um projeto de fazer uma grande barragem na região da Fazenda Santa Cruz áreas não ser desapropriadas que outras vão ser compradas e ali vai existir uma grande represa de água sem tratamento que vai para a estação de tratamento e vai suprir com muita certeza os próximos 20 anos e fornecimento de água no Poceno recentemente aqui no Monteiro do Povo foi inaugurada uma caixa dada também com a capacidade de mais de um milhão de litros que vai ser distribuído para toda a cidade em relação a estação de tratamento de esgoto também conhecimento que ela vai tratar apenas um quarto do esgoto da cidade e ainda no proibicionamento em virtude da falta de algumas ruas principalmente as mais antigas de condições de se transportar o esgoto porque nessas ruas a rede pluvial e a rede de esgoto ela é junta e ainda 200 projetos antigos não foram realizados de maneira corrente lixo que o município consegue tratar e investir na reciclagem o município que o município pode ser o município o município é muito traçado e urgente eu estou de um dinâmico que eu encontrei lugares que até hoje tem esgoto a céu aberto nós temos ali no Central Parque nós temos no Novo Horizonte nós temos aqui a casa da Vila Estéria da Vila Lurita então quer dizer escorrendo ali da céu aberto esgoto em 3º 7º 21 isso é inédito o município nós estivemos em Brasília semana passada e eu tive a grata satisfação de ser recebida pelo ministro das cidades que é o homem que libera o dinheiro para saneamento para construções de cargos populares e eu saí de lá muito otimista porque o governo federal estará lançando no próximo ano uma linha de financiamento para saneamento básico para cidades abaixo de 50 mil habitantes porque isso não é abatinho para grandes empresas então realmente o governo tem que subsidiar então com certeza nós vamos conseguir resolver de vez essa questão de esgoto e principalmente fazemos tudo detalhado de como anda essa ética qual a viabilidade dela que ponto quanto custa para fazer realmente ela funcionar porque de fato foram 4 milhões e meio que foram gastos ali e não dá para deixar ela daquele jeito no puro mar e outra questão também é a ética que foi construída em Santo Antônio de Cruzeiro e também em Nazaré de Minas que estão lá há mais de 6 anos paradas estão lá construídas realmente vamos também viabilizar isso em relação ao abastecimento de água nós temos que ter um cuidado mais do que especial mas eu já vou mais além nós temos que pensar em tratar das nossas nascentes isso é muito grave porque o nosso ribeirão aquele que fornece a nossa água as nascentes que abastecem ele infelizmente não estão com cuidado adequado estão secando então isso é óbvio diminui a hora que a barragem vai resolver vai vai ficar um pouco mas nós temos que ter essa preocupação no município em resgatar as nossas nascentes para que a gente não sofra mais ainda com falta d'água acabou mas tinha mais coisas a próxima pergunta agora é isso eu fiquei muito aliás sempre me estranhou a questão de reconhecimento ser essencialmente agrícola e o nosso secretário de agricultura gente vocês podem ver o orçamento anual de nossa secretaria de agricultura não chega a 10 mil reais ou seja menos de 120 mil reais anualmente a nossa secretaria de agricultura isso tem que ser mudado então logo chegamos chegar no governo tem que ser notado uma lei da cama para que nós possamos urgentemente fazer corrigir esse enorme horror que acontece na concelha porque os nossos pequenos agricultores realmente estão praticamente abandonados nós temos uma grandeza enorme a nossa terra se plantando tudo dado então nós temos que realmente apoiá-las é um absurdo a gente buscar certas coisas franciadas nós temos aqui uma volta com até a superfete mas é com isso que a Secretaria da Agricultura a Secretaria da Agricultura aproxime esses centros agricultores vamos formar associações de agricultores para que todos possamos comprar insumos mais baratos uma situação mais barata enfim nós temos que ser uma vez a Prefeitura entra para organizar essa bagunça e organizar essa bagunça e realmente mostrar o resultado afinar essa orquestra porque vontade de trabalhar quando tem nem a gente vê aí o pessoal trabalhando viscando atrás eu acho outra coisa que é um absurdo essas mundinhas de alface de agrião poxa vida isso vem lá de alfinas será que é tão difícil assim a gente produzir essas mudas por que que nós não podemos fazer uma associação uma pequena associação atendida aqui em Santo Antônio do Cruzeiro vamos organizar vamos fazer a muda de alface a muda de agrião a muda de rabalete isso tudo será renda renda da família renda para aquele que vai ter que vender e vai levar esse que foi fora daqui para ser negociado então o que a gente precisa é realmente aumentar a nossa Secretaria de Agricultura dar realmente condições para que ela faça uma grande aplausos A pessoa para aprontar soluções ou resolver algum problema ela precisa conhecer e eu tenho a sorte de ser um pequeno agricultor eu gosto muito do cafeicultor apesar de ser um micro cafeicultor e seguida como sempre é um trabalho que a gente vê as pessoas fazendo e elas fazem com prazer os pequenos agricultores são responsáveis por geração de emprego e renda os médios agricultores além de gerar emprego e renda também ajudam juntamente com os pequenos a agricultura do município principalmente da cafeicultura mas em outras áreas como a pedroalha de leite a pedroalha de malde e outras áreas por exemplo que nós temos uma indústria de árvores e outros produtos e o grande cafeicultor também que está presente no bom centro precisa muito de políticas públicas voltadas principalmente para a manutenção dos estados rurais essa manutenção ela precisa ter mais investimentos com a aquisição de mais máquinas agrícolas com pessoas que sejam responsáveis por esta área que precisam de treinamento e também com mais recursos para manter o serviço de uma forma que não falte nem para o grande nem para o médio nem para o pequeno a cafeicultura em Depomuceno é a maior empresa geradora de empregos na nossa cidade e no nosso consílio políticas públicas do governo federal como o PROMAF como os investimentos a busca de recursos junto aos bancos federais Banco Brasil e Caixa Federal ela tem que ser incrementada com o apoio incessante da nossa EMATER que numa próxima gestão terá sem dúvida alguma muito apoio e melhoria nessa parceria enfim a agricultura que ele é bom como sendo vai ser o grande investimento que o município fará um investimento em treinamentos e também investimento em informação de novos quadros para o nosso arquivo sobre planos de carreira dos servidores e sobre o concurso público de 2013 qual foi a ideia em 2013 o fato de ser servidor público há 27 anos e já ter passado pelo município quando ainda nem concurso público existia fiquei lá por 5 anos tenho uma boa experiência e passei senti na pele o que é ser um servidor público municipal depois disso fui abençoado passei em concurso público do Tribunal de Justiça onde fiz carreira e já tenho 22 anos de trabalho paralelamente aos 22 anos de trabalho no fórum da Comerca eu participo atualmente da vida sindical sindicato do servidor público no Brasil o dirigente sindical tem que se especializar em carreira seja plano de carreiras plano de crédito e salários e discussões e conversas e debates que focam na valorização do servidor público e geral não só do judiciário mas a experiência na capital do estado em todo o estado também na capital federal do Brasil me habilitam a falar da área da valorização que a gente pensa que tem que ser constante com a educação continuada e com valorização na medida que o serviço público tem que ser feito de forma com qualidade e com eficiência e eficácia então os servidores públicos de Necomoceno os servidores públicos municipais terão no próximo prefeito além de um gestor que pensa na humanização do centro público ainda tem experiência básica na área de gestão pública através de uma pós-graduação de administração pública onde vamos buscar conhecimentos teóricos e práticos e vimos experiências em todo o Brasil mas acima de tudo terá um parceiro que nas negociações principalmente na valorização olhará com os olhos de ser do meu público de carreira e também de defensor intransigente dos trabalhadores públicos de justiça estadual e de todas as áreas do governo do estado de Minas Gerais eu sou um otimista eu vejo que passando a crise que já está cedendo nós conseguiremos valorizar e ter nosso erro público muito mais plano de carreira dos setores e o concurso clube de universidade em 2013 o que você tem para nós? Bom, então nós estamos ao concurso clube de universidade em 2013 saldo de gana já foi prorrogado né então geralmente os concursos são práticos em 2 anos e foram prorrogados em mais 2 e com esse em 2017 então nós temos que realmente manter obviamente enfrentar e em 2017 vamos ver como anda a relação do parque de funcionários da prefeitura como eu disse na minha apresentação eu sou funcionária concursada da prefeitura municipal de Trevancenha e durante todo o período eu trabalhei no departamento de recursos humanos dessa forma eu conheço cada patacinho cada pessoa que trabalha na prefeitura e cada anseio dos funcionários o que eu penso em relação a isso é que nós realmente precisamos mudar o funcionário hoje ele está desmotivado com a autoestima baixa não querendo realmente não tem o porquê trabalhar não tem a graça a vontade de ir lá e realmente fazer cumprir o seu papel que é tão importante para toda a cidade por isso gente nós precisamos urgentemente fazer uma revisão no plano de cargo salário valorizar realmente aquele funcionário para que ele volte a ter prazer ter a alegria em ser funcionário isso aí reflete em toda a população né porque o funcionário é tão bom você chegar no lugar e ter prazer em trabalhar realmente ter o prazer em receber e aprender todo o tempo então isso vai ser um cuidado que vamos ter em todas as áreas não só o funcionário as firmas as professoras as cantineiras as edições enfim nós temos que ter esse cuidado não só a questão de isolar o que me preocupa muito a questão da segurança do trabalho do servidor público né eu vejo tantas pessoas trabalhando aí sem uniforme né sem as pessoas trabalhando na rua sem uniforme realmente sinalizar correndo a ter medo do risco sem o protetor celular sem um chapéu sem um boneco que possa proteger a gente sabe o risco de mora no sol então em suma nós vamos sempre sentar junto com o sindicato dos funcionários e rever todo o plano de carreira dos funcionários a pergunta não é para a senhora de beleza a gente eu peço mas não tem ciência porque o fato da democracia é justamente a gente ter o silêncio em progredas e é isso que eu aceito a população velha que vai trazer só a gente do silêncio propósito para o país e empresas para o nosso município tem tem alternativa que vai ter esse é o anseio né gente de toda a sociedade e eu tenho dito que me aconselho infelizmente com toda a localização nesse lugar que nós temos privilegiado que estamos aí a 12 quilômetros da final dias que liga as duas maiores capitais maiores centros né as maiores riquezas do país passam a nossa porta infelizmente nós não soubemos aproveitar as oportunidades quando o país estava no auge da sua chance temos que ser realmente pé no chão né o país a gente está vendo aí até a idade fechando suas cotas em lágrimas Boza Alegre também várias empresas infelizmente se encerrando com a crise que o Brasil passa mas assim como Luiz Fernando eu também sou otimista voltando a dizer do nosso sair da Brasília semana passada eu voltei lá de lá com realmente com outro ânimo as pessoas estão falando em realmente desenvolver estão mais otimistas e eu estou realmente também acreditando nisso pensando dessa forma nós com certeza teríamos equipes prontas para atender para procurar as empresas nos grandes centros o que que acontece as empresas nos grandes centros elas estão saindo de lá porque o custo financeiro é muito maior do que elas instalarem numa cidade menor que uma nossa sendo exemplo o passe-transporte o exército básico isso tudo é uma atrativa a mais que nós podemos oferecer para essas grandes empresas além disso até que uma equipe eu tenho a meu favor uma pessoa que é também relacionamento que é o deputado Fábio Xerém que hoje ocupa a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico que é uma secretaria voltada justamente para o desenvolvimento econômico do Estado então com certeza ele vai ter um olhar diferenciado para nós e vai ser de grande ajuda para que nós possamos abrir as portas de negociante para o desenvolvimento mas quanto a isso vamos focar novamente na agricultura vamos formar pequenas áreas e indústrias vamos dar valor agregado ao nosso produtor propósitos para a igreja e para o nosso município tem outro qualquer que a gente trabalha hoje que é o presidente quem está respondendo primeiro? o senhor não está respondendo primeiro durante o tempo e recentemente fiquei trabalhando em Belo Horizonte visitei muitas cidades em Minas Gerais também trabalhando em Brasil na República Federal e me tive a oportunidade de conhecer praticamente todos os estados do país e em muitas cidades e que não obstante a crise financeira que passa o mundo todo no Brasil nós ainda temos exemplos de honros e prosperidade franca prosperidade nós vemos em Minas Gerais por exemplo as cidades do Rio Grande do Rio da Irnã é o velvão no Rio Grande do Rio toda à cidade nós temos uma cidade que não existe desemprego, é a cidade de Nova Serrana. Ao contrário, Nova Serrana busca trabalhadores em toda a região para a sua empresa, pelo seu complexo calçadista de aproximadamente 4 mil pequenas e médias e grandes empresas. Nem por um centro, na sua vocação agrícola, precisa de mais incentivo na área. Precisamos trazer investimentos em tecnologia, mas também pessoas interessadas em investir nos nossos produtos. Podemos também, como alternativa, incentivar, como eu disse antes, a geração de renda do pequeno e médio agricultor. Por exemplo, trazendo máquinas de pasteurização de leite, como é o caso que já existe para ser instalado no município, no distrito Santo Antônio do Museu, através de apoio de deputados que apoiam a nossa comunicação. Mas gerar renda e emprego é ter criatividade, é a pessoa ter umas ideias, incentivar quem, por exemplo, trabalha com artesanatos, com outros tipos de trabalhos manuais, enfim, investir no ser humano. E isso tem que ser feito buscando com apoios, todos os apoios possíveis na área da política. E nós temos aproximadamente 20 deputados estaduais e federais e também todo o governo de Minas que apoia. Mas na área de tecnologia para a juventude, apresentamos para a Neconoceno um novo programa do governo de Minas, Estroitec, que vai trazer não só oportunidade, mas tecnologia para a nossa criatividade. De Conoceno vai melhorar, nós temos fé. Pergunta para o senhor Fernando, sobre segurança pública com projetos e, inclusive, guardas municipais. Qual o seu projeto? Também, nesse tempo que fiquei recentemente forte da Confuseiro, durante nove anos, a preocupação com segurança pública foi muito forte na nossa vida, porque, como cidadão, a gente sente no dia a dia que, infelizmente, os investimentos do Estado, no nosso caso, o Estado de Minas de Arais, não têm sido suficientes para nos dar a percepção que esperávamos de segurança pública. Mas, também, nesse investimento de tempo que eu fiz no aprendizado na Escola de Administração Pública, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, recentemente, especializando em administração pública, havia uma matéria de gestão da segurança pública. E na gestão da segurança pública, temos que agir em dois ou três tempos, na prevenção, na repressão e na criação de políticas públicas que evite que as pessoas vão para a criminalidade. No caso de Confuseiro, existem muitas boas alternativas. Investir mais nos contêndios com a Polícia Militar e Civil, como já está no nosso plano de governo. Também, separar a questão da Polícia Civil da questão da guerra, do nosso mini presídio, que é a academia pública, e que parece que já vai ser feita pela própria administração, quando os policiais civis, os delegados, os prescrivães, eles ficarão no imóvel separado da delegacia. E vai possibilitar a vinda da SUAP com mais membros, cerca de 30 pessoas, que vão cuidar da guarda e dos presos. Dessa forma, a Polícia Civil ficará especialmente focada na sua função de polícia judiciária, que é a investigação dos crimes. Aumentar o efetivo da Polícia Militar, com o apoio do governo do Estado, que é o grande responsável, também será uma de nossas metas. Mas, guarda municipal, nós temos exemplos de várias cidades do Estado de Minas Gerais, do mesmo porte de Defonso, que já tem a guarda municipal. Nós poderemos, sim, criar uma guarda municipal, como foi a cidade de Cláudio. Também investir mais em educação. A prevenção da realização da prática de crimes passa pelo resgate dos valores do nosso povo. Aplausos 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 Qual o seu projeto da semana pública, inclusive, o arco municipal? Nós temos, hoje, inclusive, recebemos a grata notícia, que a nossa audiência pública tem o resultado. Hoje foi nomeado um delegado para a nossa comarca, foi sair a publicação de hoje. Então, gente, não é em vão o nosso grito, não é em vão a gente se organizar. Porque a Constituição Federal, principalmente, a segurança pública é o dever do Estado, mas é a obrigação do Estado, não do município. Mas, ele esquece que quem mora nos municípios somos nós. Então, realmente, a segurança nós temos que cuidar. Então, cabe a nós, como dirigentes, como defeito, vereadores, cobrar dos nossos deputados. Eles estão lá para, justamente, trabalhar para nós, para o nosso povo. Então, é cobrar, é trabalhar junto, para que, realmente, aumente o nosso deputado, que, além do delegado, realmente, esteja empossado, que traga mais deputados. Porque, o que a gente vê, é que a polícia está totalmente sem condição de cumprir o seu trabalho. Quantos roubos, quantos frutos aí, sem solução, e a população, porque foi essa sensação, realmente, de impunidade, e de que, em vão, a gente está trabalhando. Então, cabe a nós, como prefeito, correr atrás dos deputados, que vêm aqui, né, de dois, de quatro, quatro anos, pedir o nosso voto, realmente, cobrar deles uma atitude. Mas, principalmente, a violência, o que a gente tem visto, é a decorrência, sem dúvida nenhuma, das drogas. Isso, nós temos que combater, e combater, incansadamente. Através da educação, através do apoio de toda a sociedade, conformando as famílias, através do apoio das igrejas, do que isso, realmente, gente, é a parte certa. Né, acaba com a família, acaba com, realmente, tudo. Se for ver, que eu estou ativo e eu li isso, hoje em dia, por trás, você pode saber que está nas drogas. Então, isso aí, eu quero, né, uma série que faz um trabalho bem brilhante, precisamos estender, nem o cheirinho das escolas, para, realmente, ficar de olho nas nossas crianças. Elas não podem ficar aí, nem ser dos traficantes. Então, vamos cuidar da prevenção. A pergunta, agora, será, novamente, para a candidatura dos Menezes, de acordo com o seu tempo de distância. É, isso, vocês vão dar prioridade aos conselhos de comunidade, vai haver contato direto com a população, sobre os assentos da população. Vocês vão estar escutando a população. No nosso plano de governo, que vocês vão estar recebendo em suas casas, eu dou um destaque enorme ao orçamento participativo, a participação da sociedade no nosso governo. De nada adianta eu ficar lá, atrás do gabinete, né, da mesa lá, e achando que a virisméria precisa de um heliporto, né, que vocês vão poder com o heliporto. Então, gente, nós temos que, realmente, fortalecer as associações de moradores, as associações rurais, para que, realmente, o povo tenha força na nossa, na nossa, desculpa, na nossa administração. Isso daí, nós vamos, eu quero criar dentro da Prefeitura, um departamento que, para tratar especificamente disso, principalmente, na área de, para que as próprias associações possam se regularizar em termos de documento, e possam ir receber, ter condição de receber o próprio recurso, sem precisar da chancela da Prefeitura. Então, isso daí é um departamento que nós vamos estar criando para dar essa, dar essa assistência aos conselhos de bairro, às associações de bairros, às associações rurais, para que elas possam ter, realmente, moda ativa no nosso governo. E isso é de suma importância, porque as questões, não basta, né, gente, a gente ir lá e ficar achando que a população precisa disso ou daquilo, se ela não for vida. Nós tivemos, agora, recentemente, infelizmente, né, a pessoal lá, a creche que foi construída, teve até abaixo de nada, né, teve abaixo de nada, dizendo que, realmente, nós já tínhamos uma creche lá, mais de 50 anos funcionando, e outra, essa, que ela estava sempre querida em outros bairros, né, que estavam desassistidos. Então, quer dizer, isso aí foi totalmente ignorado. Então, nós temos que, realmente, ouvir, ouvir os anseios, né, da população, ouvir, saber que lá, na Vila Estreolita, lá, arrebentou um escovo que já foi pedido e que nada foi resolvido. Então, através da associação, todas essas questões, essas coisas podem ser trazidas para o Prefeito e isso que temos ouvido. A nossa pergunta é a unidade do externo. Se vocês voltarem à comunidade, aos conceitos de comunidade, vai haver contato, né, com a população, com os conceitos? O nosso lema é ouvir para governar. Temos feito isso há mais ou menos uns cinco meses, quando eu resolvi morar depois de Nebomoceno, desde em maio, março desse ano, e na expectativa de ter uma candidatura ao Prefeito de Nebomoceno. Fizemos em números de reuniões, nos bairros da cidade, também na zona rural. visitas pelas ruas, a gente ouvia as pessoas, e agora na campanha, da mesma forma. Ouvimos os servidores públicos, pessoas da educação, e esse ouvir para governar, ele é natural, é tranquilo, é favorável, como diz aí, o palavreado da juventude, quando a gente tem uma formação num mundo sindical. Trabalhar com direção e liderança sindical é basicamente ouvir e buscar os anseios dos associados, seja de uma entidade sindical de nível estadual ou em nível nacional e das ruas que eu tive a oportunidade de participar. Ouvir as pessoas antes, durante e depois. Caminhar pelas ruas. Ouvir e respeitar os 15 conselhos que nós temos hoje, como ser conselho, conselho de educação, conselho municipal de saúde, conselho municipal de várias áreas, alguns ativos, poucos inativos. Durante o período que nós estivemos à frente do movimento municipal, acima de tudo, ouvir e incentivar a criação também das associações de bairros e fomentar a volta daquelas que já existem e estão inativas. É muito importante para um administrador público no tempo atual estar atento aos anseios dos seus munícipes. Nós faremos isso sem problemas, com muita oportunidade, serenidade. A vida que nos trouxe até aqui, a nossa experiência, nos leva a ter muita vontade de governar junto com o nosso povo de reconcilho. E é isso que faremos se lá estivemos e tendo a certeza que estaremos se Deus nos livre. Obrigado. Obrigado. a gente, a gente, eu queria dizer, eu estou sempre com muita oportunidade aí atrás que vocês ouvirem, certo? Se puderem chegar para frente, quando o povo vem, essa conversa é um outro outro, é isso aí. Se der chegar um pouco para frente, eu estou para frente, tem que olhar aqui na rua, mas é uma espécie, né? E não atrapalhar, com as conversas atrás, vai trabalhar aqui na frente. Isso que é isso. Obrigado a vocês. Pergunta agora para o candidato Luiz Fernão. Manutenção de estradas, o que vai ser feito para melhorar conservação, manutenção de rumos, de praças? Tem algum projeto? Sim. Nós faremos uma completa reformulação tanto da Secretaria de Obras Públicas Municipais quanto da Secretaria de Agricultura. As duas, geralmente, ainda como sendo, pela experiência em termos de cinco anos trabalhando no município, no setor de arregladação, onde a gente recolhia as taxas, menos impostos, a época tinha, não é? Muita ligação com o almoxerifado. E ali nós passávamos e visitávamos. Nós precisamos de investimento e tecnologia. Hoje, nós temos condições de termos veículos no município, nas máquinas leves e pesadas, nos tratores, nos caminhões, o sistema integrado através de GPS, através de câmeras, e dados via internet. São poucos, ainda, os poucos, cegos de telefone em esse lugar que existe no município, mas novos investimentos já estão sendo feitos. Chegou, ele é conhecido recentemente, em breve, será liberado o investimento público do governo do estado, chamado, aliás, do governo federal, chamar de cidade digital. vai possibilitar o acesso de internet que a gente espera que seja de qualidade para que as pessoas possam, em alguns pontos do município, ter internet de graça. Integrando a questão da gestão tanto dos veículos, das máquinas, da Secretaria de Amigo Clube, como também do serviço da Secretaria de Obras, criando uma sede e também um sistema de protocolo que esteja integrado nesse sistema novo, nós conseguiremos administrar de forma moderna, de forma a dar eficiência e eficácia para o serviço. As estradas municipais precisam muito de atenção e de novos investimentos. Nós iremos misturar junto ao Ministério da Agricultura, junto à Secretaria de Estado de Governo da Agricultura do governo de Minas, Junto aos nossos deputados estaduais e federais, que são mais de 20 nesse momento que apoiam as candidaturas e apoiam o meu governo. Com certeza, muitos recursos são fatigados e modernos e modernos veículos para trabalhar muito com as nossas estradas e cuidar melhor também da limpeza das nossas ruas e praças, tanto da cidade como dos nossos distritos e comunidades rurais. Na produção será muito melhor para se viver no nosso próximo domingo. Então, a gente tem que ver isso. Mas, a intenção de estradas, o que vai ser feito para melhorar a conservação? Mas, a intenção de ruas, praças, tem algum projeto? Outros possíveis. A produção de outros praças é tarde da dólar. Eu costumo em todos os lugares que eu frequento e dou parabéns a todos os adeptores e trabalhadores rurais, que vocês realmente são os heróis. Há tempo de enfrentar essas estradas que transformam como estão. Realmente, vocês merecem os nossos parabéns. nós temos que, da partir do dia 1º de janeiro, assim que assumimos a prefeitura, é já cair de estrada. tempo que nós podemos ler, falta de maquinário não é. Foi demonstrado no dia 30 e 30 que nós temos máquinas. Então, gente, o que falta realmente é vontade, é conhecimento, é saber realmente onde ficar o problema e atacá-lo, sem dó. Não é só as estradas principais que nós temos que resolver o problema, mas, principalmente, as famosas galho, aquelas que chegam até as fazendas, aquelas que o mundo escolar, a compra escolar tem que ir para buscar o seu filho, muitas delas, quem está sendo feita a manutenção, está sendo feita pelo próprio proprietário, pelos próprios usuários. Isso não tem jeito mais de aguentar. Isso, gente, é para ontem. Nós temos que olhar isso com a máxima urgência possível, a gente ver uma caixa enorme, de Matabu, o Matabu quebrado, o Tietê Medo, ele chegou aí e o Ponte passa por causa de um Matabu, uma estrada que transportam grandes riquezas nossas, aliás, todas elas transportam as nossas riquezas. Então, todos os produtores, os produtores rurais, terão que ter um cuidado super especial, que realmente eu tenho junto comigo, Zé Marinho, do Tote, que é um homem que não tem preguiça e é super conhecedor de cada corpo dessa cidade e estar com as carências que o nosso povo rural está passando. E quantas cidades? A gente tem visto aí rumos até mesmo em três lugares. Nós estamos vendo Nova Horizonte, Jair, Sul e Polina, até mesmo no centro da cidade, os Paralhebidos, não é aquele lugar que você nem transita. Nós temos que realmente refazer esse canto. Já caminhando o final de nós da nossa entrevista, agora a gente vai com as caras sanitárias. Eu, como mediador, nós estamos acrescendo mais quatro minutos na carga de um ditado. e, então, como foi feito o primeiro, a Isa, que parece, se o mesmo primeiro, para também fazer a conversa final para a gente. Bom, gente, eu, parece que eu falo um jeito, né? E, realmente, eu tenho muito assunto a ser tratado. A nossa cidade está merecendo estudadas, nós temos aí muito assunto sobre a taxa de saúde, sobre a educação, sobre coisas que, às vezes, o tema dois minutos e meio realmente é muito pequeno, né, levantar um ponto para a gente tratar sobre esse assunto. Mas estamos aí em contato direto com vocês, né, através das redes sociais, através das chádias, aí em contato, eu gosto muito desse contato pessoal, a gente está visitando os bairros e a gente está disposta a ouvir sempre. Mas o que eu gostaria, principalmente, de falar para vocês é que nós, realmente, com esses escândalos todos, né, que temos assistido, a gente está encontrando muitas pessoas desanimadas mesmo a política. Ah, eu não vou botar, ah, eu desanimei, ah, eu estou cansada de ser enganada. O que eu tenho a dizer para vocês, gente, não desanimei, não é assim que nós vamos mudar o Brasil. Nós vamos mudar o Brasil mudando primeiro a nossa cidade, lutando, fazendo pagar o nosso voto, porque o voto, gente, tanto para ser rico, pobre, que for, ele tem o mesmo valor. A gente tem que valorizar e muito. A gente tem assistido, né, ainda nas televisões, a força que nós temos. Nós acabamos, infelizmente, com uma muito ruim para o Brasil, porque ninguém queria um impeachment, mas acabamos de passar por uma derrubada de uma presidente pela força do povo, o povo que foi para a rua e chega de basta dos desmantos que estavam acontecendo. Então, vamos reconhecer que realmente nós temos muita força. Aqui, na Bom Seno, é muito fácil a gente conhecer todo mundo, né, lá fora a gente ainda tem uma dificuldade, não sabe quem que é, quem é filho, o que que já fez na vida, o que que não é. Aqui é muito fácil, né, a gente conhece todo mundo, é muito fácil de saber qual é o passado de um ou de outro, né, é óbvio que nós temos que tomar muito cuidado, porque como agora é um período crucial, né, a onda de doar, de uma adolescência também já está aberta. Então, vamos filtrar, vamos realmente olhar, né, a vida de cada um, vamos ver se ele realmente é culebredade, ou de onde que está vindo, a ponte que está. porque vale a pena a gente acreditar em nebozeiro, vale a pena a gente acreditar na política, que a política, a verdadeira política, ela é muito bonita, a política já tem a luz, mas a política, ela realmente, ela vira, ela muda, ela muda um país, ela muda uma história. Então, a oportunidade que nós temos agora é te mudar de consciência, com a força de nosso voto, aquele voto consciente, aquele voto de realmente falar, gente, eu vou ser ouvido, gente, eu vou ser respeitado, gente, a minha dignidade vai estar de volta, eu vou ter a minha saúde, eu vou ser atendido, eu vou ter uma resposta, por minha vontade, e isso é que eu estou contramando vocês, que vocês sejam daqui, saiam daqui, os portadores, tá, dessa minha mensagem, para que não desistam da política, tá, eu quero muito que vocês pensem no dia 2 de outubro, estamos, eu e Zé Maria, colocando o nosso nome, né, junto com uma série de vereadores, todos eles com muita, mas muita vontade mesmo, de mudar a nossa reconhecimento, um novo tempo para todos, muito obrigado, agora, eu vou adivinar, eles querem uma agradecida, para a sua criação, de falar, agradecer intensamente a oportunidade de falar com o povo de Reconceiro mais uma vez parabenizar os organizadores desse magnífico evento principalmente a pastora da família e os nossos pálavos da nossa igreja católica de Reconceiro realmente foi uma noite abençoada nós tivemos oportunidade e vontade que fomos ouvidos por todos os meios de comunicação que aqui estiveram, mas principalmente pelas pessoas que aqui estão realmente esse momento é histórico e é histórico porque nós chegamos na reta final de uma campanha que da nossa parte houve respeito acima de tudo com o ser humano com os candidatos, com suas famílias com o Reconceiro com muita humildade nós caminhamos e ainda caminharemos pelas ruas da cidade e fomos surpreendidos pela receptividade das pessoas e eu aproveito esse momento para agradecer cada uma e cada um daqueles que abriram as portas de sua casa nos ouviram atentamente de quem nós enxergamos nos olhos a esperança a vontade de ter um tempo novo em nossa querida Reconceiro é o convite que fazemos hoje para cada uma e cada um que aqui está com muito respeito com muita dignidade nós vamos terminar a nossa campanha é um sonho tudo é um sonho o sonho de uma nova Reconceiro com respeito e carinho pelas crianças pelos jovens pelos adultos e pelos adultos vamos sonhar juntos com uma Reconceiro onde a gente possa acreditar acreditar que ainda tem junto vamos sonhar juntos minha gente investindo em tudo que se precisa para que a nossa cidade tenha paz tenha prosperidade tenha um novo tempo onde se respeite as pessoas que as pessoas sejam a cada dia mais próspera mas principalmente mais felizes esse é o sonho que nós viremos aqui hoje e estamos percorrendo as ruas da cidade e também toda a zona rural nos distritos nas comunidades e nas casas das pessoas vamos sonhar juntos queremos um tempo novo para Reconceiro com otimismo com vontade de trabalhar com a juventude e disposição do nosso misturo eleitoriano que está ali que acompanhamos sempre pela sua família pela sua mãe mas também com o sonho de entregar para Reconceiro com muita honestidade com muita dignidade com determinação e coragem políticas públicas que possam resgatar a vontade do povo de Reconceiro de sonhar com esse novo tempo que nós convidamos é assim que nós nos pedimos dessa noite com respeito com cuidado com carinho com as pessoas é assim que nós queremos governar nossa cidade uma gestão que aprendi com o deputado federal para João que ela deve ser coletiva e participativa que ela deve ser aquela que olhando nos olhos das pessoas a gente consiga um sonho em forma de realização de políticas públicas que possam a cada dia valorizar cada uma e cada um dos cidadãos e cidadãos de agência como sempre muito obrigado agradeço a Deus aos meus amigos para vener os adversários que estão presentes vamos no novo tempo para o que está no centro vamos no, 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 para o que está no centro